O Congresso Nacional aprovou e o presidente Michel Temer já sancionou a reforma do ensino médio. Mas o que isso significa na prática? Entre as principais mudanças está o aumento da carga horária, das atuais 800 horas, para 1.000 horas no ano letivo. O objetivo do governo é chegar a até 1.400 horas anuais. A medida provisória, tal qual ela saiu aqui do Congresso Nacional, ela aumentou a carga horária do ensino médio para 5 horas diárias. E os estados terão que se adequar a essa nova carga horária no prazo de 5 anos. A medida provisória aprovada prevê também a ampliação da carga horária progressivamente, progressivamente, aí ela não dá um prazo, não estabelece uma data fixa, mas progressivamente a ampliação da carga horária do ensino médio rumo a uma escola de educação integral que corresponde, na nomenclatura do Conselho Nacional de Educação, a 7 horas de aula por dia. Em 5 anos, o governo espera implantar o ensino integral em todo o país. A reforma também divide o currículo entre conteúdo comum e assuntos específicos que o aluno poderá escolher. Esses cinco itinerários são linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica e profissional. O currículo vai ser dividido entre uma parte geral, cumprida pela base nacional comum curricular, e uma parte específica, composta de cinco itinerários que o aluno, em tese, tem direito a escolher um, inclusive o itinerário de educação profissional. Então, esse componente da escolha, que praticamente não está presente na educação brasileira, na educação básica brasileira, só na educação superior, ele chega no ensino médio a partir de agora. Eu sempre digo que o aluno tem que ser protagonista da sua formação, por isso colocamos 40% do currículo como parte flexível, onde o aluno escolhe as disciplinas que ele pretende fazer, e de acordo com a vocação que ele tem, né, e o curso que ele vai fazer no futuro. Vamos supor que o aluno vai fazer medicina, aí ele escolhe uma área ou um itinerário formativo chamado ciências da natureza. Ele vai estudar física, química, biologia. Se ele vai fazer, por exemplo, um curso de ciências econômicas, ele escolhe o itinerário chamado ciências humanas e sociais aplicadas, onde ele vai estudar introdução ao direito, introdução à economia. O aluno pode, na verdade, fazer o ensino médio ao mesmo tempo que ele tem uma formação profissional. Nós temos um catálogo de 160 cursos, e é óbvio que os sistemas estaduais de ensino vão escolher aqueles cursos vocacionados para a região onde está inserido a escola. A medida provisória flexibiliza muito a gestão do sistema do ensino médio, dá um poder muito grande para o secretário de educação de cada estado organizar o seu sistema. Português e matemática seguem como matérias obrigatórias, assim como artes e educação física. O inglês vai estar presente nos três anos do ensino médio, mas o espanhol passa a ser opcional. A reforma do ensino médio também vai garantir às comunidades indígenas o ensino das suas próprias línguas. Eu vejo realmente uma medida transformadora. E o ensino e a educação é uma fonte de desenvolvimento econômico e social. Todo aluno que tem um curso superior, isso está aprovado, ele tem pelo menos 20% do salário superior ao aluno que tem o ensino médio. E quem tem o ensino médio tem um aumento mínimo de 15% sobre aquele que tem ensino fundamental. Isso é aprovado através de pesquisa desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas. Essas mudanças serão implementadas a partir de 2018, mas podendo uma tolerância ser 2019.